Música Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira ecoaditivada do Brasil com até 50% menos poluição E a única com até 10% mais rendimento Mais autonomia pro seu carro, mais economia pra você Dura Mais, única que rende até 10% mais Só nos postos de slub Música Só na Jogo de Ouro, apenas com seu depósito Você pode realizar o sonho de ter uma BMW E concorrer a mais de 50 mil reais em prêmios totalmente de graça O sorteio dessa nave será realizado no dia 17 de agosto Pela Loteria Federal E além disso, você ainda pode conquistar os prêmios do ranking Então não perde tempo Faz o teu depósito e vem acelerar tua sorte Fala turma, e aí, tudo certo? No mês do amigo A ZS promoveu uma grande campanha Você, cliente ZS E já é cliente da casa Se você trocar o carro esse mês Você vai ter 2 mil reais em desconto E se você indicar um cliente, um amigo Você ganha na hora, no Pix Mil reais por essa indicação Então, não percam essa oportunidade Só no mês do amigo Aqui no ZS Fala Massa Coral Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui para mais um vídeo E o vídeo é importante Torcedor do Santa Cruz A gente vai divulgar aqui um fato importante Que pode mudar o rumo do Santa Cruz Mas calma, fica comigo até o final desse vídeo Deixa o teu like agora nesse vídeo aí Se inscreve no canal E aciona o sininho das notificações Você que não é inscrito Você é meu convidado E não paga nada, tá? E você que é inscrito Muito obrigado Vou estar com a gente aqui Apoiando e divulgando o Cash Coral Já pega esse vídeo aí, torcedor Compartilha ele Para todos os grupos de WhatsApp Porque o torcedor do Santa Cruz Merece saber O que eu vou divulgar agora Aqui, ó Está nossas redes sociais Twitter Cash Coral 2 Instagram Cash Coral 14 Ali acima a logomarca da Jogo de Ouro Torcedor Jogo de Ouro é a empresa Eu aposto que está crescendo na capital pernambucana Você vai agora no nosso Instagram Você vai ver lá uma novidade da Jogo de Ouro Você se cadastra Inclusive o link do cadastro Está aqui, ó Na nossa descrição Faz o teu cadastro Deposita R$ 9 Você já ganha um número premiado Para concorrer A uma moto zero quilômetro BMW E muitos prêmios Só na Jogo de Ouro Ponto Bet Ali acima a logomarca da Desluba Desluba Tem o teu posto de gasolina E tem uma gasolina dura mais Torcedor É a gasolina aditivada A queridinha dos postos de desluba Ela além de ser barata Em relação a todos os postos Ela dá um rendimento muito bom No motor do seu carro Inclusive, torcedor Os postos de desluba É patrocinador oficial do Santa Cruz E patrocinador oficial Do Cast Coral Torcedor do Santa Cruz A SAF Presidente do Santa Cruz Bruno Rodrigues Ele está com a proposta De SAF Em suas mãos Ou melhor dizendo Na sua mesa Restando apenas A assinatura do contrato E tem um prazo O investidor Deu um prazo Curto A gente não sabe Mais ou menos De quando é esse prazo Mas Tudo indica Que é 30 dias E aí tem uma questão Torcedor Que a gente vai divulgar agora Presidente Bruno Rodrigues Ele vem falando Que quer a participação Dos conselheiros E sócio Nessa tomada De decisão Ele quer fazer uma coisa Em conjunto Porém O estatuto Do Santa Cruz Que foi modificado Há cerca de dois anos Por um AGE Feita pelo Ex-presidente Antônio Luiz Neto Dá poder Ao Presidente do Executivo Assinar Um SAF Sem a participação De conselheiros E sócios Onde é que eu quero chegar Torcedor Há um movimento Dentro do Conselho Deliberativo Do Santa Cruz Para barrar Essa SAF Por que Torcedor Hoje o Santa Cruz O seu Conselho Deliberativo Melhor dizendo Ele é formado Por Em sua grande maioria Por indicados Por indicações De vários Ex-presidentes Ou seja 70% 80% Dos conselheiros Do Santa Cruz Atual Eles são indicados Por ex-presidentes Por alguns ex-presidentes Inclusive Esses ex-presidentes Eles são Eles são os responsáveis Eles são os responsáveis Por deixar o Santa Cruz Nessa situação Ou seja Alguns ex-presidentes Que tem Alguns indicados No Conselho Deliberativo Eles Alguns deles São contra A SAF E aí Torcedor Independente De qual seja O investidor Ou o grupo Que esteja querendo Comprar a SAF Do Santa Esse pessoal Vai vetar A gente já Colheu essa informação E aí o presidente Bruno Rodrigues Está numa sinuca De bico Ele pode a qualquer Momento assinar E aí deixar Os conselheiros Chupando o dedo Mas resta saber Se ele vai ter Essa coragem Porque O Santa Cruz Torcedor Agoniza E aí Alguns ex-diretores Alguns ex-presidentes Que são contra a SAF E não tem acordo Pode ser o grupo City Pode ser O investidor O dono do PSG Que se chegar aqui E quiser comprar O Santa Cruz O João Texto Lá do Botafogo Se chegar Não tem conversa Eles vão vetar Ou seja Torcedor O Santa Cruz Encontra-se O presidente Bruno Rodrigues Encontra-se Numa sinuca De bico E aí O torcedor Tem um papel Importantíssimo Nessa questão Tem que movimentar Torcedor O torcedor Tem que se movimentar Espalha esse vídeo Para todos os grupos De WhatsApp Para que A maioria dos torcedores Do Santa Cruz Saiba desse fato Que a gente está divulgando E a gente está informando Aqui Então O Conselho Deliberativo Do Santa Cruz Alguns conselheiros Estão se movimentando Para barrar Essa SAF Então Vale salientar Lembrando Que o Conselho Deliberativo Do Santa Cruz Hoje É formado Por alguns conselheiros Em sua grande maioria Indicado Por alguns Ex-presidentes Ex-presidentes E esses Que Colaboraram Para que o Santa Cruz Estivesse Na situação atual Que está Ou seja Eles acabaram Com o Santa E querem Ter prioridade Na decisão Futura do clube E o torcedor E o torcedor Do Santa Cruz Não pode Deixar isso Acontecer Então Torcedor A proposta Está na mesa Do presidente Bruno Rodrigues Ele pode Assinar A qualquer momento E deixar O Conselho Deliberativo Falando Falando Sozinho Feito Rádio De pilha Eu quero Que vocês Deixem suas Opiniões Comentem Para a gente Dialogar O melhor Do Santa Cruz Futebol Clube E detalhe A gente colheu Algumas informações O que a gente Apurou É que a proposta É boa Para a situação Atual Que o Santa Cruz Se encontra Ou seja Torcedor Santa Cruz Está a um passo De Ter sua SAF Assinada E o torcedor Terá aí Uma esperança De algo bom Que possa vir Para futuro Resta saber Se o presidente Bruno Rodrigues Vai ter coragem De assinar Ou vai correr O risco De ir para o Conselho Deliberativo E essa proposta Essa SAF Ser vetada O que é Que na minha opinião Deveria ser feito Já que há esse movimento No Conselho Deliberativo O presidente Bruno Rodrigues Tem que ser Transparente Assina Convoca uma coletiva E divulga tudo Abre o livro E passa para o torcedor O que realmente Está acontecendo Tá bom Essa é a minha opinião E essa é a informação Que eu estou passando Para vocês Torcedor do Santa Cruz Deixa o teu like Se inscreve no canal E aciona O sininho Das notificações Senta o dedo aí Torcedor E espalha esse vídeo Para todos os torcedores Do Santa Cruz Grupo do WhatsApp Enfim O torcedor do Santa Cruz Tem um papel importantíssimo Nessa questão da SAF Até porque O clube agoniza E um clube Que tem 5 milhões De torcedores Em hipótese alguma Deve passar por essa situação Que está passando Então Essa é a minha opinião Debate aqui Deixa teu comentário E deixa o teu like Cada vez que você assiste E deixa o teu joinha Mais pessoas Vão ter acesso A esse vídeo Forte abraço E saudações Corais Evolução Aaaaaah Obrigado.